Repare nestes homens que passam tranquilamente pela rua. Os dois estão encapuzados e andam de cabeça baixa, como se não quisessem chamar atenção. Veja que o primeiro carrega duas bolsas de mão e uma nas costas. O parceiro também está com uma mochila. A dupla é suspeita de ter invadido esta casa no Jardim Esperança, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Um casal foi assassinado e roubado. Nesta imagem, é possível ver nitidamente o rosto de um dos criminosos, ainda não identificados pela polícia. Datena, as primeiras informações dão conta de que os criminosos entraram aqui na residência durante a madrugada, por volta das 5 horas da manhã. Os moradores ficaram assustados ao notarem a presença dos bandidos. Provavelmente, eles reagiram. Os bandidos, então, da Datena não tiveram nenhuma piedade do casal de idosos, que foi morto e, inclusive, segundo familiares, foram torturados antes de morrer. Neide de Souza Gama Silva, de 61 anos, e o marido, Cosmo Alves da Silva, de 73, foram enforcados com um cinto e sufocados com sacos plásticos na cabeça. De acordo com parentes, tinham marcas de agressão por todo o corpo. O crime só foi descoberto quando, pela manhã, os vizinhos desconfiaram que havia algo errado. Dona Neide não tinha aberto a mercearia, que fica ao lado da casa onde morava, e notaram ainda que o portão estava aberto. Preocupados, decidiram chamar a Guarda Civil Municipal. Assim que os GCMs entraram no imóvel, encontraram o casal morto, com requintes de crueldade. A irmã de Dona Neide, ao saber do duplo homicídio, precisou ser confortada por amigos e parentes. Ela parecia não acreditar no que acontecia. Datena, vizinhos e familiares estão chocados com o crime. Por aqui, ninguém quis gravar entrevista, já que os bandidos continuam à solta. A Dona Neide e o seu Cosmo, Datena, viviam e trabalhavam aqui nessa mercearia do bairro há mais de 30 anos. Eram muito conhecidos por todos aqui da região. Inclusive, os parentes acreditam, Datena, que os criminosos tenham invadido a casa justamente porque sabiam que o casal de idosos guardava dinheiro em casa. Dona Neide havia acabado de sair do hospital. Ficou três dias internada com uma broncopneumonia. Seu Cosmo era diabético. A saúde estava debilitada. Familiares disseram que o idoso quase não andava mais e precisava de cuidados especiais. A esposa tomava conta dele, da casa e da mercearia. O casal vivia sozinho e não tinha filhos. A residência tem câmeras de segurança, mas o equipamento não estava funcionando.